Fala amigo, beleza? Eu fiz fofoca de você? Não, eu não sou fofoqueiro, eu só faço comentários me sentidos Mas você ficou caçoando do Beto mesmo, porque ele escreveu o privilégio no Facebook Falou pra todo mundo que a Brenda mostrou a calcinha cheia de menstruação E ele ficou doidão Você falou, ela abriu as pernas pra ele Ele ficou doido mesmo, no canto de boca, quando alguém se ferra ou leva um esporro do chefe Também fiz pra ele quem fica faltando de sacanagem Você faz isso, amigo Amigo, desculpa, mas você é um X9 Homem, vai me processar? Mas por que? Eu não inventei, eu fiz comentários inocentes Espera um pouco, para de me xingar, por favor Espero, espero Nossa, não tem necessidade disso tudo Eu sou fofoqueiro Eu só faço comentários inocentes Então, pra que esse exagero todo, gente? Que palhaçada, né?